Escute, você vai viver o novo de Deus, amém? Muitas vezes a gente imagina o novo de Deus como algo tão simples que vai acontecer na nossa vida que quando o vento sopra a gente leva até um susto porque a gente não consegue entender o que está acontecendo porque parece que tudo sai do lugar, mas ao invés de você tentar entender, renda-se ao processo e agradeça todos os dias porque Deus ouviu as tuas orações mais silenciosas lembra quando você dizia, Deus transforma a minha vida Deus eu preciso de algo novo, eu preciso ter uma novidade, eu preciso que o Senhor me reconstrua, me refaça Deus ouviu a tua oração, mandou esse vento para levar para longe aquilo que era velho, aquilo que era passado na tua vida e o novo ele está trazendo para alegrar o teu coração renda-se ao processo e agradeça porque Deus ouviu a tua oração e vai dizer...